Não sei se era a lua Ou se era você Só sei que brilhava Meu anoitecer Não sei se era escuro Meu anoitecer Só sei que eu sonhava Com a lua e você Com areia Candeia Caçador de lua Faxeia Menina Menina Um mundo de sonhos Semeia Clareia Candeia Caçador de lua Faxeia Menina Menina Um mundo de sonhos Semeia A lua A lua lambeu A cara do céu Com línguas de prata E raios de mel No claro da mata Você me desceu Qual gotas de luzes Você me bebeu Clareia Clareia Candeia Caçador de lua Faxeia Menina Menina Um mundo de sonhos Semeia Clareia Candeia Caçador de lua Faxeia Menina Menina O mundo de sonhos Semeia Clareia Candeia Candeia Caçador de lua Caçador de lua Continental Obrigado.